Hoje, dia 18 de março de 2022, nós clamamos, clamamos a unção poderosa de Deus, clamamos a unção sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorre-nos sem demora. Meu Deus, fala conosco nessa manhã, através da Tua Palavra, direciona-nos, cura-nos. Que a Tua Palavra, meu Deus, seja fonte de cura, fonte de libertação, fonte de restauração. Que a Tua Palavra, meu Deus, ela venha nos direcionar, nos impulsionar para um tempo novo, para uma nova história, em nome de Jesus. Diga comigo, escreve aqui agora nos comentários, Jesus, eu amo a Tua Palavra. Escreva agora nos comentários, Jesus, eu amo a Tua Palavra. A Tua Palavra, meu Deus, é viva e eficaz. Viva e eficaz. Aleluia. E hoje, o Evangelho de hoje, está em Mateus capítulo 21, versículos de 33 ao 43 e versículos de 45 ao 46 e 46. Vamos para a Palavra de Deus. Bom dia, você que chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você chegou agora e ainda não curtiu a live, curte a live. Você que está aqui no YouTube, aqui embaixo tem o joinha. Você fecha o chat, fecha os comentários, aí vai aparecer o joinha para você. Você clica no joinha, assim a live fica mais forte e ela será entregue para mais pessoas, em nome de Jesus. Então, deixe o seu like aí na live, curte essa live, para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber mais vídeos em nome de Jesus. Vamos para a Palavra. Mateus capítulo 21, versículos de 33 ao 43, depois versículos de 45 ao 46. Mateus capítulo 21, versículos de 33 ao 43, depois versículos de 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Ouvi uma parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Atenção que aqui é Jesus contando uma parábola, hein, gente? Havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrebentado, perdão, e tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo, hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros, Eis o herdeiro, matêmolo, e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele a aqueles lavradores? Responderam-lhe, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou, nunca leste nas escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular. Isto é obra do senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos de lei. Depois, versículo 45 e 46, Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, a palavra de Deus para nós hoje tem um ensinamento muito forte. Ora, Jesus está contando aqui uma parábola. E toda parábola que Jesus conta é para nos ensinar algo. Toda parábola que Jesus conta é para nos ensinar algo sobre o reino, sobre conversão, sobre Deus, sobre o amor. E o que está acontecendo aqui? O senhor de uma vinha, ou o dono de uma vinha, fez ali a cerca, fez uma torre, e plantou, e arrendou, perdão, essa vinha a lavradores. E saiu do país em viagem, ou foi morar em outro país, não se sabe. Chegou na hora da colheita, mandou os seus servos irem atrás da colheita, porque aquilo estava arrendado, então ele tinha direito a uma parte. Os lavradores, então, mataram os servos. Mataram a primeira leva de servos, depois mataram a segunda leva de servos, depois o vinhateiro mandou, o senhor da vinha, mandou o seu próprio filho. Mataram o próprio filho do vinhateiro. Agora, o que isso quer dizer para nós? Obviamente, o senhor da vinha aqui é Deus. E o filho do senhor da vinha é Jesus. Fizeram isso com Jesus. Mataram Jesus. Primeiro, Deus mandou os profetas, que significa que a primeira leva de servos do dono da vinha, mataram-nos, mataram os profetas. Depois enviou mais profetas, mataram os profetas também. Depois, o senhor da vinha, que é Deus, para nós é Deus, enviou o seu próprio filho, Jesus. Mataram o próprio filho. Ora, o que vai acontecer aqui nessa parábola? O que vai acontecer? Olha Jesus dizendo. Pois bem, a pergunta que Jesus faz. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele a aqueles lavradores? Responderam-lhe, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. E olha o versículo 43. Jesus dizendo. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está produzindo frutos para o Senhor ou para você? Para Deus ou para a sua própria vaidade? Quais são os frutos que você está produzindo para o Senhor? Quais são os frutos que você está dando? Ou você está apenas usando a terra que não é sua? Eu não sei se você percebeu ou não percebeu, mas a sua vida não é sua. A minha vida não é minha. Eu não paguei nada para estar vivo. Eu não tive que conquistar a minha vida porque ela não é minha. A vida que me deu foi Deus. E Deus me deu esta vida com um propósito. Para que eu cumpra o meu chamado. Assim também é com você. A sua vida não é sua. A sua vida não é sua. A nossa vida pertence ao Senhor da vinha. A Deus Todo-Poderoso. Nosso Pai amado. Nosso Pai bendito. E Ele nos mandou para cá, minha gente. Não foi para ficar vivendo as coisas terrenas apenas. Mas foi para cumprirmos um chamado. Sim. Você tem um chamado para cumprir. Eu tenho um chamado para cumprir. Não posso ficar inutilizando a terra. Ou usando esta vida para fazer coisas que não cabem a mim. Coisas que não são aprovadas por Deus. Coisas que não são da vontade de Deus. Eu e você precisamos cumprir o nosso chamado nessa terra. É isso que fica para nós da palavra de Deus hoje, minha gente. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Nós precisamos cumprir o nosso chamado nessa terra. Cumprir o nosso propósito. Cumprir o nosso propósito nessa terra. Cumprir o nosso propósito. Se não o reino vai ser tirado de nós. Cuidado, cuidado, cuidado Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo nesse momento Com muito amor, com muita fé no seu coração Meu Deus, eis-me aqui Eu entendo que eu não estou aqui por acaso Eu quero ser, meu Deus, como Samuel Que ouviu a sua voz e cumpriu o seu chamado Nessa terra pra ele Meu Deus, eu preciso de ti, eu quero ser usado Eu quero ser impulsionado, eu quero ser Abençoado Meu Deus, eu quero impactar vidas Eu quero fazer a diferença nesse mundo Em nome de Jesus, através do poder da tua palavra Eu peço, me usa Me usa pra que eu faça a tua vontade Ó Deus Me usa pra que eu cumpra o teu querer Ó Deus Eu não quero ficar apenas fazendo A minha vontade Eu não quero ficar apenas cumprindo o meu querer Eu não quero ficar apenas vivendo as coisas deste mundo Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade Mostra-me, revela-me Tira dos meus olhos, ó Deus, essa escama Que me impede de ver os teus caminhos Que me impede de discernir a tua vontade pra mim Eis-me aqui, Senhor Usa-me 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 Espírito de vida Enche meu coração Faça que meu coração venha transbordar de amor, de unção e de graça Enche-nos com teu fogo Enche-nos com teu poder Espírito Santo de Deus O mesmo fogo de Pentecostes A mesma unção que estava sobre os discípulos Que os impulsionou Queima no nosso coração Esse ardor missionário Esse ardor Esse desejo por fazer a vontade de Deus E não a nossa Espírito Santo de Deus Eu quero ser O lavrador Que te entrega frutos Que dá bons frutos Eu não quero ser desobediente Eu sinto que tem muitas pessoas assistindo Que sofrem com a desobediência E você não percebe Mas toda vez que você Desobedece a vontade de Deus Você sofre cada vez mais Você sofre cada vez mais Toda vez Toda vez Que você desobedece a vontade de Deus Você Atrai maldições E sofrimento E sofrimento Para a sua própria vida Ó Deus Faça-me obediente A tua voz A tua vontade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos Inimigos Carnais E espirituais Meus amados Nós vamos agora Para as nossas frases Proféticas Antes de irmos para a frase profética Se você ainda não curtiu a live Eu quero te pedir Que você possa curtir a live agora Basta você fechar o chat E clicar no joinha Que está logo aqui embaixo No vídeo Embaixo do vídeo Clica no joinha Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal E ative as notificações Vamos para as frases proféticas Eu quero que você declare Essas frases comigo Não é para você digitar as frases É para você declarar Declare Eu tenho a marca da vitória Diga Eu sou forte Tudo posso naquele Que me fortalece Eu tomo posse Do poder de Deus Na minha vida Na minha casa E na minha família O poder de Deus Age dentro de mim E através de mim A providência de Deus Age na minha vida De forma abundante Nada poderá Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Tudo posso naquele que me fortalece Eu sou amado É real É real É real Em minha vida Diga isso Eu sou vitorioso Em Cristo Jesus Eu sou mais que vencedor Em Cristo Jesus Aleluia 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 Amém 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 Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governa Me ilumina Amém 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 meus amados